Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super diferente aqui no canal. Eu nunca tinha feito antes, mas eu vou fazer um pra descontariar. Descontariar? Enfim, gente. É um vídeo sobre cada signo fazendo coque. Eu sei que parece estranho, diferente, mas é mais pra dimensão, pra vocês irem um pouquinho. Gente, se você discorda, não é aqui um concreto. É só uma brincadeira que eu fiz com os signos. Tem uma coisa mais legal aqui no canal. Então não esquece de dar aquele gostei se você gosta desse tipo de vídeo ou se você gostar do vídeo. Comentar e se inscrever no canal. Caso você queira dar alguma sugestão, só deixar nos comentários. E vamos pro vídeo, gente. Esse vídeo ficou muito legal. Foi muito bacana de fazer. E eu espero mesmo que vocês gostem. E comentem o que você achou e se você se identificou com o vídeo. Então, vamos nessa. Beijo. Meu Deus, tem que ir logo. Tenho que fazer tudo com pressa, gente. Vamos rápido. Rápido, 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 rápido. Alguma coisa bem rápida, gente. Vai, vai, vai. Pronto, tá ótimo. Ai, amiga. O que foi? Vai logo, tem que ir, tem que ir. Posso te dar um conselho, assim, nesse coque? E eu não pedi sua opinião. Oxi, o que você tá dando opinião? Eu não quero saber. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Vamos com calma, porque é a pressa no meio da perspeição, né, gente? Então, vamos lá. Tá. Fazer uma coisa mais confortável, assim. Nossa, que coisa incomoda. Mas como é que você dá um gatinho? Vem. Assim. Vou colocar o gatinho aqui, pra fazer a rosquinha. Ótimo. Ótimo. Mas é, a gente está descobrindo aqui. Pronto, tá? Tô me sentindo bem leve. Com calma, vamos lá. Tá bem confortável, ele tá bem rodadinho. Vamos lá. Vamos fazer um coque aqui. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ler esse livro. Deixa eu ver aqui a página que eu parei. Nossa, eu lembro que eu tô aprendendo uma música no violão. Aqui. Vou pegar o violão. Vamos fazer um coque. Vamos tocar bem pé. Olha aqui. Alma cheia de mistérios. Padre. Love Yourself. Uh! Padre, Cabral, está inspirando a música do tempo. Vamos tocar. Uh! Adoro. Deixa eu fazer esse coque aqui. Toca, toca. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. O que você achou do meu coque? Ai, Anny, eu acho que você devia ir sem coque. Porque é um evento mais social, assim, mas você fica mais solta, assim, calma. Sem coque? Você acha melhor que eu fico sem coque? O que você ousa de me contrariar? Por que você tá me contrariando? Alma. Não fala mais comigo. A amizade acabou. Acabou agora. Você... Você... Eu só me contaria toda hora. Por que? Meu cabelo é maravilhoso. Nossa, como meu cabelo é lindo. Como eu sou linda. Como minha pessoa é linda. Como meu coque é lindo. Eu sou a pessoa mais amada do mundo. Eu sou maravilhosa. Eu sou diva. Eu quero fazer um coque aqui para que o trabalho eu vou arrasando. Olha. Agora a gente finaliza aqui. Esses cabelinhos aqui. Porque eu sou única. Eu sou perfeita. Esses cabelinhos aqui para dar um charme a mais. Agora sim, nossa. Como eu sou diva. Agora sim, nossa. Como eu sou diva. Olha. Olha. Então, qual é o ódio? Olha. 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 E aí deixa eu pegar o gel E tem que ficar esses fiozinhos Não pode ficar nenhum fiozinho de fora E aqui então eu vou ter que fazer de novo Não tá perfeito Vamos fazer quantas vezes a cor imprecida De novo até ficar perfeito Pronto, agora sim Bem perfeitinho, sem nenhum zinho Vou fazer um coque aqui Será que eu faço atrás Ou será que eu faço pro lado Não sei Tô em dúvida agora Vou fazer pro lado Sim Ah, mas será? Será que eu faço pro lado? Acho que eu vou fazer caindo assim pra trás Sim, ó, o coque branco é pro timo Ah não, mas fica bom Em cima também fica bonito Eu faço em cima, meio lado ou embaixo Não sei Vou fazer em cima então Já que eu não sei Qual que eu faço? Vou fazer em cima Melhor, né? Ah não, não sei Não sei Eu faço um pouquinho solto Ou eu faço todo presinho? Não, vou fazer soltinho, né? Ai, tô em dúvida, gente Ah não, acho que eu vou fazer um coque de lado Vou atravessar Ai, eu acho que eu não vou fazer coque Eu acho que eu vou fazer rabo de cavalo Ai, preciso fazer um coque Agora vamos fazer um coque Mas eu tenho que fazer um coque pra cima Porque tem mais sentido Se eu fizer um coque pra baixo Não tem sentido Porque senão vai ficar pegando no meu pescoço Tenho que fazer uma coisa que tem sentido Pra que existe sentido, né? Vou ter que fazer uma coisa que tem sentido Se eu fizer um coque pro lado Vocês concordam comigo? Se eu fizer um coque pro lado Ele vai ficar tocando na minha orelha Ele vai cair fácil Se eu fizer um coque embaixo Ele vai ficar tocando no meu pescoço Então, a melhor opção é fazer um coque em cima Porque aí ele fica preso E não fica Porque é lógica, gente Faz mais sentido Tipo, matemática Matemática é uma coisa inútil Porque não tem sentido Pra que você vai conhecer se não tem sentido, gente? Aí, ó Não tá tocando mais Não tô aqui pra cima Não tá tocando nada Eu tô super confundada Tô boa Aqui, tô de boa Aqui Ó Sentido, gente Sentido Ai, vou fazer um coque rápido Quero fazer outras coisas Ai, não gosto de ficar preso numa coisa assim Só fazer uma coisa Só fazer uma coisa Eu vou fazer um coque bem rápido, gente Pronto Acabei Acabei Bom Uma escala de 5 a 10 Do meu desenho O coque tem que ser desenhado perfeitamente Usando as escovas Que elas servem pra isso, né, gente? A gente tem que ter um plano concreto De sobre como a gente vai fazer o coque Então vocês podem ver aqui Que o coque tem que ser feito na diagonal Com o rabo assim Então eu vou ler aqui Vou fazer o meu coque Tudo na base da profissionalidade Você tem que ser profissional naquilo Então eu vou criar um objetivo Pra fazer o meu coque Eu vou primeiro pentear pra cima Depois empurrar pra baixo Puxar os fiozinhos E tá feito o coque E tá feito o coque Se fazer aí Você coloca um botinho assim E faz uma rosquinha E tá feito Tudo na base do profissionalismo E na praticidade Tudo que é prático e profissional é perfeito Então vamos todos criar objetivos Então vamos todos criar objetivos Inspirador Posso fazer um coque pro lado Posso fazer um coque pra cima Ou um coque pra baixo Vamos ver se posso fazer Ai eu não gosto de gente me copiando não Eu quero ninguém me copiando Eu sei que eu vou fazer Uma coisa que ninguém tem Ninguém já fez da vida Eu vou ser a primeira a fazer esse coque Porque eu gosto de ser exclusiva Eu gosto de ser a primeira Uhul E aí de eu ver Que aí me fala que eu vou me copiar Porque eu odeio gente que me copia Tá gente, vem aqui ó Duvido de ter alguém com esse coque Eu duvido Ó, ninguém tem esse coque Ninguém tem esse coque Só eu Eu sou exclusiva Porque ele é perfeito Ai Eu tenho que fazer um coque Ai mas eu tô com medo Não vai se eu faço Minha mãe briga comigo Ai porque a minha mãe briga comigo Mas e se o coque cai no meio E se o coque tiver Esse chumbo que tiver muito calor Ai se você tá com medo Ai eu acho muito difícil gente E se ficar caindo Eu vou ter que fazer de novo Ai não vou fazer coque não Tô com medo Tô com medo de fazer esse coque Vai se dar tudo errado Ai meu Vai ter tudo errado Mas esse coque calma Calma, calma Eu vou ter que fazer de novo Eu vou ter que fazer de novo